Todos conhecem os problemas do SNS, vemos-nos nas filas de espera, apercebemos-nos na desmotivação dos profissionais e no sub-equipamento e sub-financiamento de todo o sistema. Mas ele não irá melhorar, porque as forças continuam lá, a procura crescente por via do envelhecimento da população. Estes problemas vão continuar, a menos que se mude estruturalmente a forma que não está organizada, introduzindo duas coisas simples, mas importantes. A possibilidade das pessoas escolherem um seu próprio subsistema de saúde. E, em segundo lugar, fazer com que não seja uma entidade discricionária, como o Estado, a decidir todo o financiamento do sistema. Na proposta da Iniciativa Liberal, os portugueses terão possibilidade, todos os portugueses, independentemente de idade ou de doenças pré-existentes, a possibilidade de escolher o seu próprio subsistema de saúde. E esse subsistema de saúde terá que concorrer com outros subsistemas de saúde, pela qualidade e conveniência dos serviços de saúde que prestam. A introdução destes mecanismos de concorrência e de um financiamento direto dos utilizadores aos subsistemas resolve estruturalmente as forças que, neste momento, estão a fazer implodir o SNS. A proposta da Iniciativa Liberal é a única que pode aumentar a qualidade dos serviços de saúde a prazo em Portugal.